Olá, neste exercício nós iremos utilizar o cabo de vassoura e iremos realizar o polichinelo com o auxílio do mesmo. Então, você irá segurar o cabo de vassoura e irá fazer movimentos alternados com as pernas. Vamos lá? Para, vai! Nossa próxima atividade será o movimento de polichinelo com finalização diferente. Então, eu irei demonstrar. Fez o movimento e volta abraçando as pernas. Fez o movimento e abraça as pernas. Ok? Vamos começar? Prepara, posição, valendo! Nosso próximo exercício será a flexão. Então, vamos lá! Primeiramente, o seu braço vai tentar adinhar o seu ombro, a coluna ereta, esticada e os pés adinhar. Então, vamos aqui, vamos lá! Neste exercício o cotovelo ficará ao solo e o outro braço ficará rente ao tronco. O quadril não pode encostar no chão e serão 30 segundos para um lado e 30 segundos para o outro. O quadril não pode encostar no chão e serão 30 segundos para o outro. O quadril não pode encostar no chão e serão 30 segundos para o outro. O quadril não pode encostar no chão e serão 30 segundos para o outro. O quadril pode encostar no chão e serão 30 segundos para o outro. Uma perna vai à frente, flexiona, passa, passa e volta. Vai, passa à frente, flexiona e volta. Ok? Vamos lá. Para. Valeu! Neste próximo exercício eu irei utilizar uma aniga, mas você pode estar utilizando uma garrafa pet. Sua preferência de um litro ou de dois litros. Então você irá posicionar o objeto que você estará utilizando na frente do seu peito e irá realizar pequenas saltinhas. Dessa forma, na ponta do pé. Ok? Vamos lá. Prepara. Valeu! O quadril não pode encostar no chão e serão 30 segundos para o outro. Este exercício será realizado com o auxílio de um cabo de vassoura, mexendo braços e pernas opostos, sendo 30 segundos para um lado e 30 segundos para o outro. Então vamos demonstrar. Quem gostou? Quem? Você apertou? Quem gostou? Quem? Quem gostou? Música Nosso próximo exercício será o agachamento Então lembre-se sempre de manter as pernas em direção dos ombros E os pés finos ao chão Tudo bem, né? E vamos lá Braço esticado Música 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 Nesta próxima atividade será passando os pés de um lado para o outro Ok? Prepara De disposição dos pés ao meio Pergunta Valendo Música 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 Como assim é uma catástica Ok? Separa Posiciona Valeu! Este exercício você pode estar realizando ele tanto ao solo Quanto com o auxílio de um banco Música 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 E aí